Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês como deixar os cílios bem grandes, bem separadinhos, parecendo naturais, tá? Olha assim, ó. Vocês vão ver que eu quase não tenho cílios, então se você quer, gostou da dica, quer ficar com bastante cílio, com bastante volume, só continuar assistindo. Oi gente, tudo bem? Eu aqui de novo, eu vou mostrar pra vocês como ficar com esses cílios, ó. Esse aqui, ó, esse aqui sou eu original, olha aqui, ó. Repara, muito pouquinho, ó, pouquinho, fininho. E esse aqui foi o que eu acabei de fazer. Tá vendo? Olha a quantidade. Legal, né? Então, eu vou ensinar pra vocês como é que eu dou esse efeito, os cílios postiços, só usando máscara de cílio e paciência, bastante ventania pra secar logo e bastante paciência. Vamos lá, vamos começar. Bom, gente, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou passar a primeira camada da máscara que eu tô usando essa daqui, ó. É a volume, alonga, curva, define, máscara divina, da Candice Berenice. Eu gosto muito dessa máscara, ainda mais eu, que quase não tenho cinco. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar a primeira camada. Qual é a dica que eu gosto de dar? Quando você for passar, deixa eu fechar pra não secar, né? Quando você for passar o rímel, dá uma esticadinha, porque quando você deixa eles normais, assim, pelo menos no meu caso, tá? Não tô dizendo que o seu vai acontecer. Mas no meu caso, eles ficam todos grudadinhos, sabe? Eles se unem, fica estranho. Eu, particularmente, não gosto. Então eu gosto que eles fiquem grandes e separadinhos, compridos, só que separadinhos. Eu não gosto que eles engruem. Bom, eu não gosto, né? Se você gosta que engruem, então você não precisa dar uma puxadinha, tá? Então eu vou primeiro passar a primeira camada agora. De baixo pra cima. Deixa eu olhar no espelho, gente. Olha na câmera é difícil. Já tá até secando. É que eu tô com ventilador em cima de mim. E agora, é... Aí eu vou ter que dar uma de cima pra baixo. Que não é o caso, não se faz agora. Mas como ele já tá secando, é pra poder tirar o rímel da máscara. Paciência, né, gente? Isso aqui é praticamente quase que uma recém, né? Dessa da máscara que eu comecei a usar e eu só uso ela agora, que é apaixonada. Bom, o meu segredo é o seguinte. Primeiro você passa a primeira camada de rindo. E depois, como eu sou um pouco apressada e sempre tô atrasada, eu seguro por 30 segundos, né? Praticamente a distância que eu dou é onde o meu braço alcança. Não sei se você vai conseguir ver. Eu estico... Sei lá, até onde o meu braço alcança. E no ar frio, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? No ar frio. Não vai depois que cague o olho queimado falar assim, ah, eu vi uma maluca no YouTube que falou que era pra secar o rímel com o secador de cabelo e agora eu tô cega. Pelo amor de Deus, tá? No ar frio, você tem que ficar segurando esse botão. 30 segundos, tá? Eu não vou... Claro que eu não vou mostrar no vídeo esses 30 segundos, mas os 30 segundos... Ou você usa o secador, ou se você tiver muita, muita paciência, ok? Você fica 30 segundos se abanando. Como eu não tenho, daqui a pouco eu volto. Ok, já se passaram os 30 segundos do secador de cabelo no modo frio, tá? Por favor. E outra coisa também, quando você for jogar o ar em você, você não fica assim com o olho assim, não. E também não fica com o olho fechado. Você fica com o olho assim, tipo, tô desconfiada de você. Tô olhando você. Sabe aquele olho assim, de maquiagem, quando você vai dar aquele efeito da maquiagem que você olha pro ladinho? Desse jeito, tá? Quando você for fazer o lado de cá, você dá uma olhadinha. Quando você for secar pro lado de cá, você dá uma olhadinha. Porque aí evita do ar, né, como tá batendo o ar, dele, de você sem querer encostar com o cílio aqui embaixo e sujar. Então se você der aquela olhadinha assim desconfiada, isso não vai acontecer, tá? Então, queria tanto ter uma câmera que tivesse o lugar que eu olho, o mesmo lugar que eu filmo. Gente, é horrível. Eu vou me acostumar. Eu agora tô olhando mais pra câmera, né? Vamos na segunda camada. Já na segunda camada, gente, eu já passo de cima pra baixo, tá? Assim, ó. Ó, repara. Ó. Eles já estão ficando bem separadinhos, né? Como você tá segurando aqui, pra eles não ficarem grudados, né? Então, eles já estão na segunda camada. Ainda falta mais uma camada. E essa terceira camada, a última, calma, é a última. São só três, tá? Vai ficar aqui o dia inteiro passando rímel, né? Essa última camada, eu já faço com o secador de cabelo ou com o abanador. Esse abanador aqui é lindo, gente. Olha só. Uh! Lindo, amei, amei. E você passa mais um minuto, no caso, agora é um minuto que você vai ficar com ar no seu olho. Não vou fazer vocês assistirem um minuto, tá? Já volto. Bom, gente, eu já passei a segunda camada. Ó. Esse aqui é o pronto, tá? Esse aqui. Já passei a segunda camada. E agora eu vou passar a terceira. A terceira camada não é pra você encher de rímel, não. É mais pra você dar aquela ajeitada, preencher uns buraquinhos que você acha que tá faltando. Eu gosto, tá? Eu acho que nessa terceira camada dá aquela esperançazinha. Essa terceira camada, eu vou aplicar ela de baixo pra cima, tá? Não precisa mais fazer assim, não. Porque você já tá com bastante rímel, tá? Então eu acho que pode dar uma engrunhada. Então é só realmente pra dar aquela ajeitada melhor. Deixa eu olhar pro espelho. Aí você aproveita e vai separando o que você achou que grudou. Eu, por exemplo, eu vi que deu grudada aqui, ó. Aí eu tô separando. Aqui desse lado meu aqui mesmo, eu tenho uma falhazinha, sabe? Não é? Lá essas coisas. Esse lado aqui é mais bonitinho. Aí a gente tenta... Tenta arrumar, né? Bom, gente. Agora, agora que eu acho que dá aquele tcham final, né? Agora eu vou ter que esperar secar mais ou menos aqui uns dois minutos, três. Não precisa ser com secador de cabelão. Pode ser. Porque aí se você tiver tempo, né? Você tem que esperar secar mais um pouco. Porque agora eu vou fazer, assim, tipo um Curvex, sabe? Um Curvex só que usou nos dedos. Eu não acho legal. Eu não gosto de Curvex. A sua maneira de fazer. Eu acho que... Sei lá. Eu acho que... Com medo de estragar os cílios. Eu sou meio estabanada. Vai que eu, sei lá, faça uma besteira. Então, ó. Vocês já podem ver que esse lado aqui tá mais curvadinho. Que é a dica que eu vou dar agora que a gente já acabou. Esse lado aqui, ó. Tá meio reto ainda, tá vendo? Nada de diferença. Curvadinho. E esse aqui tá meio reto. Aí agora eu vou esperar secar. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra deixar ele curvadinho. Bom, voltei. E agora ele já... Não é pra secar totalmente, tá? É só pra dar aquela secadinha de leve. Quando você sentir que ele ainda tá grudentinho, tá? Ele não pode ficar totalmente seco. Aí o que você vai fazer? Que eu acho legal. Você vai puxar o olho. Da mesma forma que eu passei o rio. Você vai puxar e botar o dedinho por baixo, ó. E piscar. Aí, ó. Puxa. Bota o dedinho por baixo. Pisca. Pisca e segura. Tá vendo aqui, ó. Peguei toda por baixo a base do cílio. Puxei, ó. Agora eu tô segurando. Pera aí. De novo. Puxa, tá? Puxa. Vem por baixo. Se você preferir vir por baixo, puxar, você que sabe. Você tem que puxar, vir por baixo e segurar. Ah, gente. Agora vocês vão ter que esperar um pouquinho, tá? Porque eu vou parar o vídeo aqui pra ficar segurando. Depois eu vou mostrar depois como é que ficou. Eu quero que vocês vejam na íntegra como é que é. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Aqui. Olha só como ficou igual o outro. Ó. Curvadinho, ó. Assim, ó. Aí se você quiser, você segura mais forte. Se ele não estiver tão molhado, você pode até encostar. Ó. O seu cílio na sua pálpebra. Se ele não estiver molhado, claro, né? Ó. Por que que tem que dar uma puxadinha? Se você fizer assim, direto, sem puxar, você vai deixar ele todo unido. E não é essa a intenção. A intenção é ele ficar grande, separado e parecer natural. Acho que agora tá quase, tá quase bom, ó. Ó, ó. Segura aqui, ó. Aproveitando que ele já tá meio úmido, agora ele já tá quase seco. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram no começo do vídeo a diferença que é de um olho pro outro. Como é que eu quase não tenho cílios. E com essas dicas e mais com essa máscara aqui. Da, quem disse, Berenice. Deixa eu falar o nome dela de novo. Máscara Divina. Mas com essa dica aqui, você consegue ter esse efeito legal aqui de cílios grandes sem precisar colocar puxiço. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aí, até a próxima. Tchau, tchau.